Companheiros do nosso canal, do nosso movimento também, Flá Tradição e outros grupos que estão agora aí inscritos aqui no Youtube, nessa plataforma, eu fiquei de fazer um complemento ao Café do Capitão sobre essa matéria que saiu no Globo de hoje, que diz respeito às finais do Campeonato Carioca e do Campeonato Carioca, oito finais de Campeonato Estadual que entram para a história do futebol brasileiro, tá certo? Tem Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Grêmio Inter, os maiores, os maiores torcidas, Me desculpe os palmeirenses e os tricolores e os motafoguenses, mas estão ali as potências regionais. E eu pego essa matéria desse rapaz aqui, um tal de senhor, também não fica legal, agora o canal está com muita gente, eu tenho que medir até as palavras, até na hora de dar porrada nesse personagem, um passo para frente, aí diz aqui o senhor Martins Fernandes, não sei nem se é brasileiro, jornalista, nunca vi, ele tem a coluna, quer dizer, nunca vi, ele tem a coluna aqui, ele fez umas dez colunas porcarias, muito ruins, tudo do sistema, tudo, e aí fez umazinha boa outra vez, é que eu não me lembro o que ele falou, mas ele é aquele cara do sistema, né? Ele, ele, o sistema, ele quer triturar e dominar as grandes marcas brasileiras de futebol e acabar com o futebol. O futebol, ele depende muito do futebol regional. Vamos fazer uma análise aqui para ele, para ver se cabe em cinco minutos isso aqui, para também não gastar muito tempo com esse cara. A última semana deixou claro como será difícil a adaptação de dirigentes, treinadores e empresas ao árbitro de vídeo. Quer dizer, ele defende o árbitro de vídeo com exigentes. O árbitro de vídeo é uma manipulação, é um processo seletivo. Ele arrebenta com os estaduais, olha o que ele fala aqui. Futebol Brasil passou, né? O barulho gerado pelo Grenal, aí ele reclama, porque o Grenal deu 40 mil pessoas na final, foi um sucesso a final, aí ele reclama, não, mas durante o campeonato teve pouco público, não sei o quê. Como se no campeonato brasileiro, quando fica afunilando, lá para trás também tem pouco público, né? Reclama que a CBN só tirou duas datas do estadual, acho que tem que acabar, e fala daquele famoso jogo lá que teve o Manchester City e o Tottenham, que houve lá um absurdo, o árbitro de vídeo manipulou o jogo, as bolsas de apostas todas agradeceram aquilo ali. A reação mais estridente se deu no Brasil, o país onde o monitor do VAR na beira de campo precisou ser instalado do outro lado, ele reclama que o monitor teve que ir para o outro lado, para evitar a intimidação de torcedores em comissão técnica, o lugar onde treinadores experientes acreditam que a tecnologia chegou para prejudicá-los. Claro que chegou para manipular o jogo, porra. Aí ele diz que não, ele é do sistema. O VAR é um modelo, é seletivo, onde você escolhe os lances e obriga o juiz a mudar, porque se ele não mudar lá o lance daquele, nunca mais ele apita. Está todo mundo olhando. E eu falei para os vascaíram outro dia, falei para um amigo meu, o VAR pifou, o jogo do Flamengo, o jogo tinha que ser do lado, porque o jogo teve dois pesos e duas medidas, um quando tinha o VAR e um quando não tinha o VAR. E ele fala mal dos campeonatos estaduais. Olha, o Brasil tem que estar parando para ver os campeonatos estaduais. O futebol é um ecossistema, ele deve saber o que é isso. E eu me dirijo sempre para pessoas mais inteligentes. Os campeonatos estaduais são fundamentais para manter os jogadores empregados, para manter o futebol, para manter a tradição, a rivalidade local. E graças a eles é que se formou as grandes marcas no Brasil. Se você lá na década de 60 fosse um campeonato brasileiro único, internacional, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e até o Santos ali, porque era uma cidade, iam ter dificuldade de ter uma grande marca. Porque se você começa lá atrás, com um projeto, só ter 20 clubes no campeonato brasileiro, sem estadual, você não ia ter fortalecimento da marca, eles iam ficar alternando. As marcas regionais iam se alternar, não iam se consolidar. Anos de estadual consolidaram marcas, que hoje são nacionais. Se você ficar preso nesse chapazão, essas marcas tendem a pegar. Outro dia eu vi uma reportagem, eu vou ver se eu acho, um minuto só. Eu achei a matéria, e aí vou falar mais dois, três minutos aqui, porque eu ia falar menos. Está ali, o jornalista diz que só existem quatro ou cinco grandes. Ele bota cinco aqui para botar um terceiro paulista. E aí ele diz que é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, quatro ou cinco. Aí o quinto ele fica querendo fazer uma média lá para não ficar tão mal para ele. E ele bota, ele ainda não bota que os outros são... Ele joga lá para baixo, ele... Fala lá. Times que se revezam no grupo dos grandes, se revezam. Os mineiros e os gaúchos. E aí ele escolhendo aqui, aí que eu falo para os caras, mídia paulista é um problema. Aí escolhemos os times do Rio. E aí o mundo, como é que dá a volta? O Capitulano tem que ficar defendendo o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Aí ele botou o Santos também lá. Aqui. Fala três cariocas, que é um absurdo. Mas ele botou lá. Flamengo e baixo é o maior clássico de futebol brasileiro. O Brasil amanhã vai parar para ver o Flamengo e baixo. E o Fla-Flu é o maior clássico continental. O Fluminense, naquela reportagem que eu botei agora aí, é mais falado que esses times todos aí. Como o Fla-Flu. Fla-Flu é o clássico. Boca e River. Tem a Rol e sei o quê. E o Botafogo tem tradição, porque a seleção brasileira toda o Botafogo fez. Aí o Santos. Olha como é que é essa matéria, ali, desmonta esse cara. Porque é o seguinte, mais 30 anos de um futebol sem regionais, acaba com os regionais. Vamos ficar 30 anos jogando no modelo de 20 times. Aí o brasileiro Vai destruir, vai afunilar mesmo Vai ficar só Flamengo e Corinthians É nós, o Brunelho Vai ser Real Madrid e Barcelona Eu estou defendendo o futebol Porque eu, o Brunelho, o jovem Flá Eu quero o elo O menor elo da corrente tem que ser forte Se eu pudesse eu ia lá No América, não é o América do Lido Lá no Na portuguesa de esporte A Leões da Fabulosa Se eu pudesse eu ia lá nos clubes E fortalecer eles Porque eles, pra ganhar deles tem que ser difícil Isso fortalece a gente Conforme vai afunir O efeito dessa geração Pontos corridos Eu vejo muito campeonato lá em Manaus Lá na No Amazonas As grandes marcas lá, por não participar Do campeonato nacional, estão ficando Derretendo Isso vai acabar acontecendo lá com o Remo Com o Pai Sandu Duas poderosas marcas Tem que jogar o estadual E montar um modelo Várias situações desse tipo no Brasil inteiro Tá certo? E aí o camarada lá já fala Bota aí, só tem quatro marcas E esse camarada que é do sistema Que é o sistema é o seguinte Eles querem esvaziar Vou completar aqui em um minuto Por que isso? Vamos lá rapaziada Pessoal do canal que é mais Menos times aqui Mais exportação Garotada forma aqui Com 14, 15 anos Já tá na Europa Quem agradece? Quem ganha com esse modelo? Clube europeu Clube europeu e empresário Porque se o time fosse forte aqui Os médios e pequenos fossem Seguirava o jogador A ideia é fazer terra arrasada Acaba com os times Os campeões estaduais Todo modelo de exportação Todo mundo vai treinar Com 12, 13, 14 anos E vão pra Europa Empresários mais ricos Futebol europeu Mandando no mundo Isso que é a verdade Forte abraço a todo mundo